Bom, eu estou aqui para o rei do item que eu estou aqui com a... Sim. Fala mais alto. Sim. E eu estou no Minecraft. É para tudo. Uma textura não sei o que que eu encontrei para a toa. É... Não sei porque eu tenho esta textura. Sabendo que a terra parece vidro, parece terra com grades, é... Então, hoje o que é que eu quero que eu faça? Não sei. Partir blocos. Partir blocos? O que é que eu quero que eu construa? Construa uma escola. Escola não? Não. Não sei porque é escola. Construa uma arma. Arma. Arma, como é que eu construí isso? É só... É fácil. Ah, tá. Então eu construí. É só fazeres um pé. Depois ali uma bola. E depois fazes assim. Depois metes assim. E assim. E assim. É fácil. Nossa, sério. Não era nada assim. Não era nada assim. Não podia ser tipo... Um porquinho. Não. Construa uma arma. Ah, mas não é muito. Não. Não podia ser tipo... Construa uma arma. Estão meio bosta. Agora eu meto outro bloco. Li outro bloco. Li outro bloco. Li outro bloco. UmanAddy. Oi! Não vou olhar o assunto. E aí? No uans! Oquê? O quê? É tá! Ah, não, 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 não. Quando foste no cinema, gostei. Mas tu nem foste. Eu vi nas fotos. Oh, tu não viste nas fotos. Foi. Fiz fotos, havia lá no cinema. Tu me achamos o filme, hã? Não vi. Então, como é que te chamas? Não vi. Small food. Small food. Não sabes. É uma festa. É uma árvore. Uma árvore. Não daste. Assim. Pronto. Pronto. Eu sou uma árvore. É fácil, não é? Acabou. Vai fazer uma piscina. Piscina? A arma não tem piscina. A arma não tem piscina. A arma só é que não tem piscina. Eu gostava de ser piscina. Eu preciso mesmo tirar esta textura. Já estou. A terra parece coisa com grátis. A arma só é que não tem piscina. É uma foca. Ah, não. Os heróis da Nuta Avengers voltaram ao Happy Meal para tornar as tuas frutas e vegetais ainda mais divertidos. Acompanhe ao teu Happy Meal. Pronto, sai. Sai, não! Deixa o ar. Parece, mas é uma bomba. Deixa. Olha o frente. Não, é preciso nem meter esta textura. Uma texturinha. Como irá aqui? Um castelo? Não, é em igrejas. A minha é a greve. Não sei. Ai, a tua pessoa está vindo. Coitado de ouvir outros. Estou a partir a terra com um gra... O que é terra com um gra... O que é terra com um gra... Ahn... Ret. Eu parti tudo aqui. Ret. Não! O que é terra com um gra... O que é terra com um gra... O que é terra com um gra... Nesta textura... Parece que a terra ficou com gra... Pá. Nele, pode mostrar a língua? Ahnão! Morreu! Lícula. Falta! Vão voltar. Volta hein. Ok... O que tu queres que eu faça agora? uma casa sem nada para Neuza vai pegar uma mucosa que mucosa? estou tão lindo tem que parar com ele fogo rúcio tem banco aqui? tem banco? ou uma escada? já não sei já volto já volto não volto se tu quiser bate uma perna olá aqui 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 olá 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 só temos aqui 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 em ki olha olha aqui calitão przy aqui barna aqui nada onde O que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas o que é que tu queres que eu faço? Não sei O que é que eu faço? Flor Já sei a minha lança Por que eu não faço uma flor? Já há muitas flores aqui de paradas Então para Faz a minha lança Pronto Já peguei os itens Ah não Cai fora Tirei Já tirei No final Agora já peguei os itens para fazer maçã Por que? Mas eu vou no vídeo Mas eu gosto muito de maçã Sabes porque eu gosto de maçã? Porque eu não sei como eu gosto Ah uma coisa Levas com o que está a escolher a raia Ah não 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 para 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 Bom dia Bom dia Boa dia A lança salvou-me da vida Sim Eu também Não faz isso Não faz isso Não faz isso Não faz isso Também nasceu esta? Também como Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Senhor Bandeira, senhor Bandeira, senhor Estou sem a fé Calma, ai Eu sou uma secadora Vou camar a minha cara Camar a minha cara Camar a minha carinha A minha cara vai ser camada E aqui A minha cabeça está se queimada O meu cabelo está se queimado Também brinca Está aqui Ah, são uns pinocles Vou passar a ferro Não Ainda tenho De fazer TPC Eu vou tratar o mandarei Ah não, não esperes isso em mim Espera, já reparaste que isso parece o Sonic A Terra Ah, a boca Quero ver uma coisa Eu sou o seu lápis Bom dia Bom dia Bom dia Tchau Oi, eu sou o seu lápis Não, falo com Olá de novo Olá, já não falta mais Já faz a comida Dêem Eu sou o meu Não temos Eu sou o meu De novo Não É E Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou de novo E Eu sou o meu Não volte! Não volte! Vou sim! Volta em 2020! Ok, tchau! Pessoal, estou vendo aqui... Ah, isso dói! É minha unha Meu, você está de me tentando irritar Mareza, ti-ti-ti-ri, blá-blá, ti-ti-ti-cha, blá-blá-blá Peje choro Peje choro Peje choro Elis stop Elis, chu, blá-blá-blá vai, gr tape choro Fica choro olha, помогando Heloai olha a liga amental Ela cip, 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 la 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 la. Veja, tadalha em que sou. Ela cip, 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 da la 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 la. Miňamos a tá aí pra dar. Ele vai me comer Acabei me achando Ele está entrado na terra Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu vou A nossa ficou feia Tanto roda o que tu queres Tu não pegas Não, não peguei não Isso foi mandariz Não é os avórios Para mim isso foi mandariz Isso foi mandariz Ai mamãe Então pessoal Eu vou ficar por aqui Que a Nosa está me amatando Então deixa o like Se inscreve no canal E fala o que a Nosa está me amatando E aí E aí